É o meu carro, você tem que ser cuidado porque este carro vai ser mais rápido Não, você vai lentamente Eu quero mais devagar Devagar de socorro O amor de Deus O olhar todo o dia costuma estar por aí Se eu vejo as unidades ainda tem que ter controle, uma vez ralvamos 63, 64 As bombas, cada um tem que ser preso Ninguém percebe aí Está quase a mão dos placas uma outra vez Olá homem Você não sabe o que é que é, vai à minha frente É muito bem dele Aí estás bem aqui Você gosta de curar leves Já não há negócio doido aí Mas vou bem vindo Não, é É verdade, está com amor Tentei o estranho aqui 100? Não É, 100 Passa dentro da rua? Passa em 1,120 Você não tinha que ter 1,10? Não, agora é 120 E agora é o seguinte Ah homem! Não! 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 Não, não! Não, não Não, não Não, não Não, não Vamos lá para fazer alguma coisa, tá? Aqui você vai Esse carro está muito devagarinho Olha que não quero morrer ainda Não quero morrer ainda Não, tudo bem Eita Eita Está tudo bem que eu quero morrer E é o longo da noite E agora? E agora E agora E agora E agora E agora, rapaz, aqui É Já diz esse carro tem travão Não é engraçado Não é engraçado, não é? Eu tenho que ter muita sorte Não é engraçado Não é engraçado Estar na sala de câmbir Eu agora Eu tenho que ter deus E agora Eu tenho que ter deus E agora Não posso ter deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL